Uma tarde de domingo Eu falei, eu meti, eu sorrei, eu sorri dizendo Eu falei, eu meti, eu sorrei, eu sorri dizendo Que ela mora no meu peito Eu moro vizinho a ela Eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Foi numa tarde de domingo Com alguém perguntando por ela, chegou Deixando meu coração tristonho Enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu meti, eu sorrei, eu sorri dizendo Eu falei, eu meti, eu sorrei, eu sorri dizendo Foi numa tarde de domingo Com alguém perguntando por ela, chegou Deixando meu coração tristonho Enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu meti, eu meti, eu sorri Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, caro, caro, carolina bela Carolina, caro, caro, carolina bela